Olá telespectador da TVA, começamos mais um Fala Deputado, o programa que traz até você todas as ações e atividades desenvolvidas pelos parlamentares que fazem parte da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com a gente nos estúdios da TVA, o deputado Antônio Aguiar do PMDB. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença. Nossa saudação à comunidade catarinense e com certeza estamos realizando uma grande campanha em prol da erva mate, mesmo porque problemas apareceram. Mas a nossa audiência pública feita sobre a erva mate foi muito producente, porque tivemos a presença da presidente do Sindimate, lá da cidade de Canoinhas e com certeza a Luciane Seleme, ela teve uma participação importante nesse evento, trazendo e representando os sindicatos do estado de Santa Catarina. Na nossa audiência pública, nós conseguimos com o governador Raimundo Colombo, a diminuição do ICMS da erva mate. Isso fez com que os ervateiros realmente tivessem o amparo do governo do estado em relação à diminuição do ICMS da erva mate. E o governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira deram esse benefício à categoria. Um benefício que faz com que hoje Santa Catarina tem condições de competir com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, de igual para igual. Nós temos em nosso estado 85 indústrias, espalhadas em 140 municípios. Portanto, é um grande número de pessoas que sobrevivem com a erva mate e mais, elas empregam, geram renda para Santa Catarina. É aproximadamente 500 milhões ao ano é o faturamento das indústrias da erva mate, embora que esse dado não é um dado tão preciso porque nós estamos fazendo ainda o inventário de erva mate no estado de Santa Catarina. O que significa isso? é fazer o levantamento de quantas indústrias tem na realidade, quanto se produz, quanto se exporta, enfim, o que é a nossa erva mate. Na parte científica, nós temos uma grande evolução na erva mate, que é a criação do IG. O IG é o índice geográfico. Esse índice geográfico está sendo feito pela IPAGRE e vai mostrar quantas árvores de erva mate nós temos produzindo na área de sombras. Ela é produzida embaixo das araucárias, embaixo dos eucaliptos, embaixo das embuias e, enfim, de toda a mata atlântica. Nós temos mais ou menos uma região de 450 metros de altitude, que vai de canoinhas em diante, pegando o rio Iguaçu, indo até a região de Misiones, na Argentina. Então, nessa região, a erva mate, ela tem um sabor especial. Por quê? A erva mate da Argentina, ela é produzida em série e ela tem um gosto amargo. Essa erva mate nossa é considerada uma das melhores erva mate do mundo. Por quê? Ela é produzida na sombra. Então, há uma filtração natural dos raios solares e que faz com que as substâncias liberadas para a nossa saúde sejam liberadas com propriedade, sem interferência grande da luz solar. E isso nos diferencia da outra erva mate. Então, o Uruguai, por exemplo, só aceita a erva mate de Santa Catarina. E assim por diante. Os mercados, os nossos mercados lá na região pérsica, por exemplo, também apreciam a nossa erva mate. O Japão, a China, está sendo direcionada para lá. Então, nós temos que criar um selo, o selo do IG, que é o índice geográfico, que faz com que a nossa erva mate seja comprofadamente a melhor erva mate do mundo. O senhor tratou da questão econômica, geração de emprego, de renda, impostos e também da qualidade do produto. Mas tem um outro aspecto importante também, né, deputado, que é a identidade cultural. A erva mate é um produto que está intrinsecamente ligado à cultura do catarinense, principalmente no interior do estado. É importante preservar isso. Muito bacana a tua observação, que não é só a cultura, é a nossa história. Canoinhas, por exemplo, chamou-se Ouro Verde em relação à erva mate, porque tinha tanta erva mate que no ano de 1923 ao ano de 1930, Canoinhas não é a cidade de Canoinhas, era chamada de Ouro Verde. Passou por Terra de Santa Cruz, né, um outro nome, mas para você ver que a história permanece. Ouro Verde era a cidade de Canoinhas em homenagem à erva mate. Bom, deputado, tratando agora da sua atuação à frente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o senhor propôs uma audiência pública que debateu o aumento do número de casos de depressão. Por que surgiu a ideia de propor essa audiência? Na verdade, a depressão, ela existe entre nós e não é feito o diagnóstico. A depressão é chamada a doença da tristeza, a doença que o paciente não tem mais vontade para nada. Ele não consegue sonhar, ele não consegue olhar o dia do amanhã. Mas nós falamos assim que o paciente com essa doença, ele não tem que ser ajudado somente. Senão ajuda todo dia e não resolve. Tem que fazer com que ele primeiro peça ajuda. Ele fazendo esse gesto, ele quer melhorar, ele quer curar. Aí sim nós temos que estender a mão e puxá-lo e fazer com que os serviços que atendem esse tipo de doença sejam disponibilizados aos nossos pacientes. E esses serviços hoje, claro, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento de psicoterapia e tem o tratamento da eletroconvulsoterapia. E esses tratamentos são todos tratamentos que são, em um conjunto, eles promovem a cura de 50% dos doentes, 80% segundo estatística, mas é preciso que nós tenhamos a consciência, que nós temos que ajudar as pessoas. Principalmente essa pessoa que está com angústia, com ansiedade e com depressão. Ela precisa ser ajudada. E não são poucas. Se nós olharmos ao nosso redor, tem várias pessoas que estão sofrendo nesse momento de depressão. Vamos ajudá-las. Depressão por quê? A depressão pós-parto tem uma porcentagem X de pacientes que, após terem o seu filho, entram em depressão. Tem pacientes que têm problemas financeiros e não conseguem resolver e entram em depressão. Tem pessoas que não conseguem ter harmonia na família e entram em depressão. E assim por diante. As causas são várias. E nós esperamos que, com a nossa audiência pública, nós tenhamos ajudado os pacientes com depressão. O senhor sente que ainda há algum preconceito com relação à depressão? Porque muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que têm depressão e aí as outras pessoas que não conhecem o caso falam Ah, é apenas preguiça, é apenas falta de vontade. Na realidade, não deve ser tratada dessa forma a depressão. Não. Sem dúvida nenhuma. Esse é um conceito antigo, um conceito errôneo. Nós temos que tratar a depressão como doença do momento. A doença do futuro também, mas a doença do momento. Já está instalada a depressão. As causas do aumento da informática até podem. A informática, no dia de hoje, tem pessoas que se perdem na informática. Estão esquecendo de conversar. Estão esquecendo de escutar. Estão esquecendo de se relacionar. Pais e filhos em casa não se relacionam mais. O filho entra dentro de casa, sai do quarto porque tem que almoçar, mas come já com o telefone na mão e vai para o quarto. Não tem uma conversa, um diálogo. Isso nós temos que mudar nas nossas famílias. Nós temos que colocar regras. O pai e a mãe têm que ser orientados. As crianças não podem estar, ao bel prazer, dispostos dessa maneira na questão da informática. Até porque o senhor, como médico, sabe melhor do que ninguém que a depressão pode até desencadear outras doenças, outros males. Se não for tratada, ela pode levar a problemas mais sérios. E é verdade. Como eu falei aqui, o suicídio. O suicídio é, sim, um dos estágios finais da depressão. Hoje, aqui em Santa Catarina, mais principalmente em Florianópolis, nós temos o Centro de Valorização da Vida, com o telefone 141. Se você está com angústia, com ansiedade, com vontade de perder a vida, ligue no 141. É um trabalho, um serviço que está à sua disposição. Deputado, a gente observa que o senhor, nos pronunciamentos, nas comissões, em plenário, sempre mostra-se um batalhador por investimentos no Planalto Norte, até para diminuir a desigualdade da região com as demais regiões do Estado. Como estão aí os entendimentos, junto ao governo, na busca de mais recursos para essa região? O Planalto Norte, na verdade, em questão de saúde, necessita, sim, de investimentos. Não temos que fazer investimentos somente em um município. Temos que fazer investimentos em todos os municípios. Mais precisamente, na região de Canoinhas, nós vamos levar junto com o deputado Vicente Caropreso, o nosso secretário da Saúde, um convênio de arco cirúrgico, no dia 22, onde vamos fazer com que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas tenha condições de fazer as cirurgias ortopédicas, principalmente, com o uso do arco cirúrgico, uma vez que o arco cirúrgico dela quebrou e necessita de um investimento. Queremos agradecer, desde já, o nosso secretário da Saúde, o governador Raimundo Colombo, por essa importante ação. Temos uma ação também da recuperação das salas de cirurgias. São cinco salas de cirurgias e tem um orçamento para um investimento de R$ 3 milhões. Esperamos que também estejamos contemplados, no orçamento já está esse ano, mas contemplados com a obra. E essa obra entra, sim, agora com o financiamento do Fundam. Fundam vê um financiamento de R$ 1,5 bilhão, das quais R$ 700 milhões serão distribuídos aos municípios e R$ 800 milhões para que o Estado conclua as suas obras atrasadas, as suas obras não concluídas e que tenha sucesso no término dessas obras. Tem alguma ação aí específica também na área de infraestrutura? A região tem bastante importância para a economia do Estado? Precisa de rodovias em bom estado para o escoamento da produção? Como estão essas questões? Vivemos num momento importante no Planalto Norte. Temos o reperfilamento asfáltico da 477, que é da região de Canoinhas a Papanduva, e também de Porto União a Calmão. Então, são duas reivindicações, onde nós fizemos um orçamento enxuto para R$ 10 milhões para Porto União e R$ 18 milhões para Canoinhas. Esse reperfilamento asfáltico já foi autorizado pelo governador para fazer a licitação. Então, estamos no aguardo da licitação da Secretaria da Infraestrutura para que possamos iniciar essas importantes obras e terminar. Mas a notícia boa é a 477, que vem de Doutor Pedrinho até Moema, até Itaiópolis, que vai fazer a integração do Alto Vale de Itajaí com o Planalto Norte. Nós temos a economia de 100 quilômetros para virmos a Florianópolis. Portanto, o oeste de Santa Catarina, ao fazer suas exportações para o porto de Itajaí, vão passar pelo Planalto Norte, por Canoinhas, Major Vieira, Papanduva, Itaiópolis e Monte Castelo. E esse fato vai criar realmente um crescimento muito grande na nossa região. Temos a certeza que é por aí que começa a mudança. E, ao mesmo tempo, desafogamos um pouquinho Rio Negrinho e São Bento, onde está congestionada a berra de 1980. Verdade. Deputado Antônio Guiar, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Você que acompanhou o Fala, Deputado, pode ver a reprise deste programa no decorrer da programação da TVA ou no nosso canal no YouTube, que você acessa no alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala, Deputado. Fala, Deputado, 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 Deput